Bom dia, gente! Que Deus abençoe vocês e que Deus guarde vocês neste fim de ano. Estamos nos aproximando do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o dia que celebramos este grande acontecimento na Terra, quando Deus virou gente. E pensando nisso, sobre ter virado gente, eu vou para o Salmo 8, o Salmo de Davi, que eu quero apenas ler. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo que Davi fez, engrandecendo o nome de Jesus e de Deus pela criação da humanidade. Ao fundo, esta música que canta este salmo, salmo 8. Para lembrar que Deus fez o homem, o ser humano, a mulher, um pouco menor do que os anjos celestiais, do que ele próprio. E esta humanidade se perdeu, negligenciou a presença de Deus, a ordem de Deus. Essa humanidade quis ser igual a Deus, e pecou, se afastou de Deus. E para o resgate desta mesma humanidade, deste ser humano, que Deus colocou um pouco abaixo dos seres celestiais, e que domina sobre todas as criaturas também, Ele enviou Jesus, Ele enviou Jesus, para resgatar a humanidade dos seus próprios pecados. Ah, que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes, é tudo, porque o Senhor Deus, o Pai Celestial, enviou Cristo, o Senhor, o Criador, para vir e se tornar homem, ser humano, e nos resgatar. Deus vos abençoe, pense nisto, e celebre o Natal. Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta compreensão que o Senhor nos dá, através da Tua Palavra, sobre a criação da humanidade, e sobre o Teu Filho ter se tornado homem, para nos resgatar. Muito obrigado, Senhor, exaltado seja para sempre. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome, em toda a terra. Deus abençoe você. Amém.